E aí meu povo, terminando aqui mais uma passada de som, Natal em Natal, hoje fazendo quatro anos, porque eu entrei oficialmente aqui no Raimundo, dessa mesma data, 21 de dezembro, há quatro anos atrás, graças a Deus. E aí ó, ô bela tchau, bela tchau, bela tchau, 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 é isso aí, uma com os equipos, China 22, a hatch 14, crash 18, splash 8, hatch 22, crash 18, 10, 12, 14, 16, super reference beauty, bumbo 22, caixa 14 por 5, vai dar um headliner, peles aquária, texture coated. E no bumbo, a minha preferida, que é a Super Kiki Kiki, é isso, mais tarde, show time, tá aí. E aí E aí Toda a paixão que começa É a brilhante, é a brilhante Não há pouco tempo, não há pouco tempo A coisa da terra é essa Quando ela canta, dança Não queria, não acredita É a brilhante, não acredita Não quer brilhante, não acredita É a brilhante, não acredita Mas não é uma brilhante, não acredita Não queres sear, não acredita E não acredita A força da terra é o que eu fiz Deu ser o mar E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.